Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o Selector, ele é um plugin para jQuery, que faz o replace, ele substitui os elementos de select originais das nossas páginas web, só para você ter uma noção, o que ele faz é o seguinte, olha só, isso é um elemento select e usando o Selector, ele substitui para este visual, olha só que legal, bem legal, visual totalmente customizável, a gente vai olhar daqui a pouco, mas muito melhor que aquele select padrão que a gente encontra, uma vantagem também, que como cada navegador implementa de uma maneira o seu elemento select, com o Selector a gente consegue padronizar esse visual entre as diferentes plataformas, entre os diferentes navegadores, que legal? Então, logo à direita aqui do site, que eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo, a gente vai encontrar o botão de download, isso vai levar a gente lá para o repositório no GitHub, então aqui, ou você clone esse projeto, onde você considera mais conveniente, ou faz o download do zip mesmo, e descompacta isso em um lugar que achar mais apropriado. No caso, passando aqui para o Sublime Text, eu já descompactei aqui em uma pastinha para a gente brincar com ele, e a gente vai encontrar esses arquivos aqui, alguns efetivamente são desnecessários, por exemplo, o Readme, a gente tem aqui, se você não quiser estudar, quiser somente usar realmente aqui, você pode apagar o arquivo JavaScript não minificado, e esse Selector JSON também, você pode apagá-lo, ele é um arquivo que para o uso não faz muita diferença, tá? Vou deixá-lo aqui por nenhum motivo em especial, mas você pode apagar aí para não botar, seja o seu espaço no servidor, né, ou seja o seu repositório, caso você use ele para alguma coisa. Então, olha só pessoal, vamos criar aqui, aquele nosso tradicional arquivo index.html, vai ser, né, o nosso Selector Test. Como a gente já sabe, por ele ser um plugin jQuery, a gente vai precisar primeiro dele, e também da versão, no caso minificada, do Selector. aqui, também, caso você não queira puxar do CDN, a opção é sua, tá? Só lembrando que, para funcionar legal aí, ele vai requerer um jQuery acima do 1.7, tá? E, segundo o autor, ele testou o funcionamento em Firefox, Chrome, Safari e E8, para cima. Tá legal? Então, vamos lá, como a gente precisa de o acima do jQuery 1.7, o 191 vai dar conta do recado. A gente vai precisar, também, de incluir o CSS que já vem com ele também. Então, vamos incluir aqui, o nosso cabeçalho da página, tá legal? Então, tá. Como dito, o que que ele faz? Ele vai substituir o SELECT original, aqui, do HTML. Então, vamos supor, a gente vai ter aqui um elemento SELECT, tá? Vamos dar uma classe aí, para ele. É... TEST SELECT, tá bom. Com, aqui, algumas opções, né, alguns options que ele vai ter. Que... Vamos colocar aqui, um valor de teste, só para a gente brincar com ele, né. E... Colocar... Mesma coisa aqui, para o valor em si. Né, a gente vai... 5, tá bom. Só para a gente brincar aí. Então, ID aqui não precisa. Name, se a gente quiser colocar alguma coisa assim também. Enfim. Mas, como... Não, também não vai precisar, não. Logicamente, em determinadas situações, isso vai estar envolto por um form, né. Mas, não é aqui o nosso caso. No nosso caso, a gente quer só dar uma brincadinha com ele. Vou salvar aqui. E pedir para ver no navegador, para a gente dar uma olhada em como está ficando. Legal. Aqui a gente tem a nossa página tranquilamente. E... Um SELECT normal, com algumas opções aqui. Como a gente viu no código, a opção tem seus valores e o label, vamos dizer assim, né. Então, o que acontece? Depois de incluir os arquivos necessários, vamos chamar o selector. De que maneira? A gente pode... Opa! A gente pode indicar que a gente vai querer pegar, por exemplo, só um. No caso, se a gente quisesse usar aqui a classe que a gente usou. Ou, para todos os SELECTs da página. Que, provavelmente, vai ser o que vai acontecer aí, né. Então, é muito simples. Para iniciar ele, com as suas opções default, a gente vai simplesmente chamar o elemento que a gente quer. Ponto. Selector. Depois de ter, incluso, os arquivos necessários. Salvei. Vamos ver o que vai acontecer. Tá aí. Já em funcionamento. Tá bom? Já com um visual muito mais agradável e padronizado entre os diferentes navegadores e plataformas, tá? Então, bem. Basicamente, já ficou em funcionamento aí. Por poucos minutos aí, e, 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 quiçá poucos segundos a gente já colocou ele em funcionamento. Mas, vamos explorar ele aqui mais um pouquinho. Olha só. A gente pode passar algumas opções. Uma opção legal e muito útil, que é um callback para ele. A gente pode passar sempre que uma... Sempre que houver uma seleção do elemento, a gente passa um callback aqui e a gente pode brincar com o valor dele. Por exemplo, eu vou mandar ele colocar no console todas as vezes que selecionar um valor qualquer. Tá? Salvei. E vou mandar exibir aqui o nosso console. Tá? Tá aqui. Fiquem olhando aqui para baixo. Vou recarregar a página. Vou mudar do valor. E tá lá. Valor 3. Valor 4. Lembrando que o que ele pega é o valor aqui, né? Propriamente dito. Não o label que tá aqui. Ele pega o valor que a gente especificou. Tá legal? É... Pra ficar mais claro, vamos colocar aqui um... Um... Boy. Valor. Tá? Aqui a gente dá o nome que a gente quiser para esse valor. É só um exemplo, né? Então, ó. Vou selecionar. Tá lá. Tá legal? Bem tranquilo. Outra coisa legal que dá para a gente fazer aqui. A gente dá... A gente pode colocar aqui uma classe customizada para o nosso elemento selector aqui. Então, ó. Vamos inspecionar um elemento. Podem ver que ele pegou aqui a classe que a gente especificou. Isso daí é muito legal. Dá para a gente fazer várias customizações em CSS. Entendeu? Dá para você basear um CSS em cima disso. Definindo uma classe personalizada. Tá legal? Dá para a gente definir um label default, né? Que eles chamam de default label. Então, a gente pode colocar, sei lá. Selecione alguma coisa. Olhando lá na nossa página. A gente pode ver que o valor aqui que veio por padrão é o selecione alguma coisa. E a gente vai selecionar aqui. Como deve ser mesmo, né? Isso em combinação com o cover. Se a gente colocar aqui um true. Olha que interessante. Normalmente, percebam o seguinte. Cliquei. Ele abriu as opções abaixo de onde está escrito selecione alguma coisa. Tá? Recarreguei a página aqui. Olha o que vai acontecer. Cliquei. Ele coloca o primeiro valor por cima daquele valor padrão. Isso aqui é... Parece que está sendo... Começando a virar uma tendência. Principalmente para elementos de UI personalizados. Como é o caso do select. E se você gosta disso. Se você... Se é um facilitador aí. Um melhoramento para a interface do seu projeto. Você pode se valer dessa opção também. Tá legal? Uma coisa legal que dá para colocar aqui. É o seguinte. É... Se a gente colocar links como true. Caso um desses valores seja um link. Então, por exemplo. Google. Aqui a gente vai colocar. Tá? Alteramos aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Para ver melhor. Então, a gente colocou num valor aqui. O Google. O que vai acontecer? Já salvei. Carreguei aqui. Seleciono alguma coisa. Se eu clicar em Google. Ele vai me levar até o Google. Automaticamente. Tá? Tem toda uma questão aí de usabilidade e acessibilidade por trás dessa opção. Mas não vem ao caso. Nem todos os projetos se preocupar com isso. Se for o caso, você pode usar tranquilamente. E, se quiser. Pode colocar como true essa opção external links. Que ele não deixa de fazer a mesma coisa, mas abre numa nova aba ou janela. Dependendo aí da configuração do seu navegador, né? Então, beleza. Outra coisa legal que dá para fazer é um Twin Options. Que a gente pode especificar, por exemplo, 10 caracteres. Nas nossas opções, ele vai ficar limitado a 10 caracteres e depois vai cortar. Aqui não deu para ver. Ah, bom ter acontecido isso, tá gente? Cuidado ao usar o links, porque se aqui no Value de cada valor não for um link válido, vai acontecer aquele problema ali. Isso, o links combinado com o external links é usado, né? Ele foi feito para ser usado quando a gente realmente tiver uma lista aí de páginas, tá? De URLs válidas. Mas, o que eu estava querendo dizer é o seguinte. Vou colocar um valor menor aqui só para ver. Vou colocar um 4, né? Ridiculamente baixo, mas para ilustrar. Esse corte aqui. Olha só. Ele coloca os 4 primeiros caracteres e depois dá esse Twin aí colocando os 3 pontinhos. Legal? De novo aqui o problema. Deixa eu colocar aqui um valor qualquer e tirar aqui o external links só para não correr o risco disso acontecer de novo. Mas, o que que acontece? Aqui também, só lembrando, tá gente? Aqui no CSS dele, ele é totalmente customizável. Você pode vir aqui e mexer e brincar à vontade com ele. Pode ver aqui, ele já tem uma preparação aí para webdesign responsivo. Então, ele já tem alguma coisa por padrão e dá para você colocar o que for necessário. E ele é totalmente customizável aí. Todas as partes, olha só. Dá para a gente definir a cor, definir tudo o que o CSS oferece, dá para a gente colocar, tá? Lembrando que ele trabalha também com selects múltiplos, tá? Ele trabalha sem problema nenhum. Então, o CSS está aí para você colocar ele no esquema do seu projeto, adequar ele ao esquema do seu projeto. Lembrando aí que a gente também já fez alguns screencasts a respeito de como definir cores em um projeto, tá? Clica aí nas miniaturas que estão aparecendo que você pode conferir esses screencasts também. Então, continuando aqui, só para saber, ele também tem alguns métodos interessantes. Por exemplo, deixa eu recarregar aqui, para tirar esse valor do screen, né? Vou aqui no console do Chrome, ó, fui aqui para baixo, tá? Prestem atenção aqui na parte de baixo. Olha o que que dá para fazer. Ele tem... Eu vou fazer aqui no console, só que, logicamente, você pode fazer aí em algum evento, né? Num clique ou o que quer que seja no seu código JavaScript. Você decide, né? Então, vamos pegar o select. Olha o que que dá para fazer. Se a gente colocar, chamar, né, selector, disable, ele desabilita o selector, conforme o seletor que a gente escolheu aqui, tá? Aqui, no caso, a gente pegou todos os selects, mas, caso você tenha inicializado através de um id, de uma classe, enfim, você consegue ter um controle sobre isso. E, como eu poderia deixar de ser, tem um enable, que faz ele voltar. Então, isso é muito interessante pelo seguinte, em formulários um pouco mais complexos, você consegue habilitar e desabilitar um select com um selector em cima, conforme a opção que a pessoa escolha. É... Isso é muito comum, em formulários mais complexos, né, formulários um pouco maiores. Então, o plugin provê essa opção também. Caso você queira destruir completamente... Isso aqui... Não... Aqui, ó... Só para destroy, tá? Ok? Voltou o valor padrão dele. Não... Não vejo muita utilidade nesse método, né? Não... Não sei bem, assim, qual foi o objetivo do autor. É uma opção a mais também, né? Ele tem um outro também, que é o defuse, né? Que ele permite, inclusive, passar parâmetros. Aqueles parâmetros que a gente viu aí, anteriormente, no screencast. Também não vejo, assim, muita utilidade para ele, dado que é interessante manter uma padronização aí nos nossos elementos, né, nos nossos elementos de UI. Mas, a opção está aí para quem quiser usar. Tá? Então, moçada, esse foi o selector. Como a gente viu, ele é muito fácil de ser usado, muito mesmo. Em poucos minutos a gente conseguiu, aqui, cobrir os métodos de configuração dele. E, com certeza, ele é uma opção a ser considerável quando for preciso aí, quando for necessário um cuidado maior com a interface do usuário para os projetos web. Tá legal, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se vê pela web. Valeu!